Hoje, o Brasil vive um momento histórico. Pela segunda vez, o país se mobiliza diante de denúncias graves envolvendo o líder de uma nação. Assistimos de forma atônita, semana a semana, nesses últimos meses, o desenrolar de uma investigação que revelou o maior esquema de corrupção de todos os tempos no Brasil. Hoje, presenciamos nesta sessão o fim de um ciclo, o fim de um capítulo na nossa história. Faço um julgamento sereno deste momento. Começo por procurar um juízo justo sobre o partido que, em última instância, está sendo julgado no dia de hoje. É preciso reconhecer que o PT fez bem a nossa democracia. Foi importante ver um partido de esquerda deixar a posição cômoda da crítica para assumir a responsabilidade de conduzir os destinos do nosso povo. É inegável que o PT ajudou o país ao longo desses anos. Seu grande legado foi firmar de maneira definitiva a busca da igualdade como um tema central de nossa democracia. O PT fez bem ao entrar e fará um bem ainda maior ao sair. Porque deixará a lição de que, por maiores que sejam as virtudes na política, elas por si só não podem justificar os erros inaceitáveis que, neste caso, foram cometidos pelo grupo que se despede. Se as qualidades desse grupo político ao longo dos anos servissem como escudo para torná-lo iniputável, nossa democracia seria degradada, seria engolida pela impunidade. Sei dos problemas políticos e a crise moral que vivemos, mas reconheço os avanços sociais e econômicos que tivemos. Defendo ainda que todos aqueles que cometeram atos ilícitos sejam punidos e destaco o importante trabalho que vem sendo realizado pelo Judiciário. A Justiça vem mostrando a todos nós que as pessoas que cometem crimes, sejam um cidadão comum ou presidente da República, poderão sim ser investigados. O país vem passando por sérios problemas econômicos. O governo não conseguiu dar uma resposta e promover mudanças. O que vemos é queda de renda, desemprego e inflação. A presidente não tem condições de reverter o quadro e precisamos de mudanças urgentes. Aproveite esse momento para fazer um apelo, um apelo em nome do Nordeste e dos sertanejos, a qualquer um que vier a governar este país, que mantenha e fortaleça os programas sociais e principais ações que beneficiam o povo pobre do nosso país. É com esse entendimento que o PTB reuniu a sua bancada e a sua executiva nacional e decidiu, por maioria absoluta, orientar todos os deputados nesta casa pelo CIE ao impeachment, dando um basta e reescrevendo a sua nova história. A nossa orientação, após discutirmos sobre o assunto internamente, também ouvindo especialistas jurídicos, além de ouvir as nossas bases e as lideranças do nosso partido, não poderia ser diferente daquela apontada pelo deputado PT Bista e relator deputado Jovaierantes, orientando sim pelo impeachment. Só a favor da boa política. O meu voto não foi conquistado por ninguém, mas sim pelo peso de tudo o que vi, estudei, li e refleti. Agradeço as centenas de ligações e milhares de mensagens de carinho e apoio que recebi durante essas últimas semanas. Também peço desculpas àqueles que acham que porventura eu esteja equivocado. Torço e continuarei trabalhando para que o Brasil possa sim voltar a crescer. Meu muito obrigado e, se Deus quiser, que amanhã nós acordemos vivendo uma realidade totalmente diferente.